Olá, este é o primeiro vídeo de uma série sobre a programação na linguagem C, para quem já aprendeu a programar em Python. Eu prefiro dizer que é uma série de vídeos que um curso, porque a ideia não é explicar lógica de programação utilizando a linguagem C. Não, para isso nós temos o Python, então eu vou gravar uma série de vídeos imaginando que você está mais ou menos no nível de quem leu até o capítulo 9 ou 10 do meu livro, ou seja, você já sabe programar em Python, já sabe o que é um loop, tomar decisões, chamar funções, você já sabe como utilizar a linha de comando, por exemplo, e quer ir um pouco além e aprender também como que funciona a linguagem C. A linguagem C é muito interessante, nos últimos tempos eu tenho escutado muitos comentários onde as pessoas colocam a linguagem C como um assunto quase impossível, muito difícil, coisa de hacker, e não é bem assim. Você pode aprender a programar em C, não é tão inacessível assim, mas é claro, é mais complexo, você tem que tomar cuidado e você tem que gerenciar aspectos que quando você programa em Python você não se preocupa, como por exemplo a memória. Em Python a gente não vai falar de ponteiras, você não vai falar de alocação dinâmica e de uma série de outros tópicos que em C você é obrigado a entender, eu não digo profundamente, mas você tem que ter ciência do que o teu código está fazendo na memória, a interação dele com o sistema operacional, você fica muito mais próximo do sistema operacional do que em uma linguagem como C. Então esses vídeos vão abordar esse tipo de assunto. Nós vamos começar com os programas bem simples em C, eu vou falar, por exemplo, como que o código é compilado, por que que ele é compilado, por que que fica mais rápido, como que o código se comporta na memória, e nós vamos mostrar um pouco como que o compilador e os programas são organizados e como que isso vai funcionar por trás dos panos. Se você sempre programou numa linguagem de alto nível moderna, como o Python, você vai sentir uma grande diferença. A linguagem C, por exemplo, ela foi criada entre 72 e 73, então uma linguagem com mais de 50 anos, que foi criada para resolver os problemas que existiam na década de 60 e 70. Então a linguagem C, ela é da família do Algol, ela é um pouco, ela competiu durante muito tempo com a linguagem pascal, que até os anos 90 era utilizada principalmente para ensinar programação, hoje em dia não é mais, mas para toda uma geração que aprendeu a programar apenas em Java ou em Python, ou em linguagens mais modernas, ficou como um assunto meio místico. Então a ideia desses vídeos é desmistificar isso e mostrar que você também é capaz de programar em C, ou pelo menos entender o que um programa em C faz, porque, por exemplo, quando você instala um pacote em Python, que precisa compilar alguma coisa em C, se você tem um mínimo entendimento de como o compilador e a linguagem funcionam, você vai poder começar a entender as mensagens de erro que vão aparecer quando você tentar instalar esse tipo de pacote. Então é um conhecimento muito interessante, a linguagem C é o padrão de biblioteca para todas as outras linguagens, Então se você fizer uma biblioteca em C, 100% de chance disso ter uma interface com a linguagem que você utiliza, ou seja, você pode chamar uma biblioteca em C tanto de um código escrito em Python, quanto C Sharp, quanto Java, e você coloca a linguagem que você quiser. A linguagem C também inspirou várias dessas linguagens, nós vamos ver algumas coisas que existem no Python que vêm do C, porque o Python também foi inspirado na linguagem C, e uma série de outros fatores que são próprios da linguagem. Eu também venho acompanhando a evolução da linguagem, ou seja, a linguagem C é regida pelo comitê da ISO, e de tempos em tempos, assim como eles têm feito com o C++, eles vêm modernizando e estandardizando a linguagem. Então o que acontece? Eu vou tentar mostrar alguns novos recursos do novo standard do C23, que foi lançado, mas eu vou deixar isso um pouco para o final dos vídeos, ok? Então o plano dos vídeos é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como que funciona o compilador, como que o código é gerado, um programa bem simples, um hello world em C, e depois nós vamos colocar mais recursos, nós vamos passar para loops, variáveis, trabalhar com strings, alocação de memória, ponteiros, um pouco de estrutura de dados, até chegar em arquivos. Quando nós estivermos em arquivos, aí nós vamos começar a falar de bibliotecas, ou seja, como que eu realmente utilizo o poder da linguagem C para fazer programas mais complexos? Porque a grande vantagem do C é que, por exemplo, quando você programa tanto no Windows quanto no Linux, você tem uma série de bibliotecas disponíveis que vão acessar, por exemplo, arquivos grandes, vão trabalhar com imagens, e uma série de outros recursos, que você também tem quando programa em Python, mas você tem indiretamente, você tem que instalar o módulo, fazer um import. Com o C, você tem acesso direto a este tipo de biblioteca. Não vou dizer que fica mais fácil, porque o grande negócio do Python foi justamente, como o pessoal conta, a piada é que o Python é um framework da linguagem C. E realmente, se a gente for olhar os pontos onde o Python mais brilha, é justamente quando o Python, através de um módulo, expõe uma funcionalidade de uma biblioteca em C com uma linguagem simples como o Python. É por isso que o Python é utilizado hoje em Data Science, em vários outros campos de atuação que precisam de alto poder de processamento. E às vezes as pessoas gostam de dizer, ah, mas Python é lento, como que pode fazer isso? Todas essas bibliotecas de Data Science, elas vão ter um back-end em C, ou Fortran, que vão dar velocidade e deixar que você programe, resolva os seus problemas utilizando uma linguagem como o Python, mas utilizando por trás código em C. Isso é uma outra vantagem de utilizar a linguagem em C, porque você vai começar a entender, como eu falei, os erros, os problemas, as dificuldades que podem ocorrer com isso. De qualquer forma, se você estuda computação ou engenharia, eu acho que é fundamental entender como que funciona a linguagem em C, porque ela é utilizada para tudo. Como eu já falei, fazer bibliotecas, você pode fazer um programa completo em C, mas ela é muito utilizada ainda na parte de embarcados. Ela é muito utilizada para criar extensões de aplicativos, e por aí vai. E, no mínimo, você vai ficar mais preparado para aprender assuntos mais complexos quando estiver estudando programação e outras linguagens, porque você vai poder entender, ok, quando eu programava em Python era desse jeito, eu vi que isso em C fica um pouco diferente, e agora nessa outra linguagem que eu estou aprendendo, já é uma terceira forma. E como você já vai ter três figuras diferentes de como isso funciona, o entendimento vai ser mais profundo. Ok? Então, eu recomendo, se você tem tempo, siga os vídeos, assine o canal, eu estou me organizando para toda quarta-feira publicar um vídeo novo. Tentarei não fazer um vídeo muito, muito extenso, ainda estou aprendendo a gravar e a editar esses vídeos, então tenha um pouco de paciência comigo. Mas se você assinar, sempre que eu liberar um vídeo, vai aparecer na sua lista do YouTube, ou de onde você esteja vendo, e vai ficar mais fácil de seguir. Eu devo criar no canal uma playlist separada, ou seja, durante esses vídeos de C, eu provavelmente vou liberar algumas coisas de Python, porque a linguagem é o que eu uso todo dia, mas esses vídeos vão ficar separados de uma playlist. Tá ok? Então, dependendo do seu interesse, assine e siga, não hesite em mandar perguntas, se ficar alguma coisa que não ficou clara, não hesite em perguntar, colocar nos comentários, e tentar deixar claro a dúvida, que num próximo vídeo, de repente, eu abordo a dúvida, e todo mundo vai pra frente. Tá ok? Obrigado, até a próxima.